Vou chamar Candy Kong, nós vai pra night, pra dançar, quem vai tocar as música é o Funk Kong. Vou sair num encontro com a Dodete, nós vamos caçar tesouros. Talvez eu chame a Daisy pra sair, não sei, eu não sei se ela gosta de mim, eu não sei o que ela gosta de fazer, eu não sei, eu acho que eu vou tentar falar com ela, não sei. A Paula está querendo me chamar para ir no cinema, nós vamos assistir o retorno dos mutantes fisiculturistas radioativos do trapézio descendente. A Akumatora me chamou para nós irmos ao shopping, mas eu não sei se eu vou. Você podia assistir um filme com a Akumatora, o que acha? Eu não sei se ela, eu não sei o que ela gosta. No seu tempo tem alguma continuação dos monstros fisiculturistas radioativos do trapézio descendente? Eu não sei, eu vou perguntar pra ela. A última vez que nós fomos para o cinema, ela quis assistir a Guerreira Panterona do Make Love. Aquilo foi tenso. Tá bom então. Ah, mas isso é muito fácil, eu vou levar a senhora Pac-Man para comermos no rodízio. Daí a gente vai ficar assim no rodízio. Nós vamos comer pra caramba. Gosto de ficar quietinho em casa, viu? Com minha esposa, com o Leila, as ondinhas na praia. Enquanto isso eu calmo com minhas ceneratas. Minhas ceneratas, hein? Minhas ceneratas maravilhosas para minha esposa. Às vezes no silêncio da noite, eu fico imaginando nós dois. Eu fico aqui sonhando acordado, juntando o antes e o agora e o depois. Cês tem que aprender que existem as mulheres que gostam de romance. Por isso que eu casar com a minha. Entendeu? Bem, eu estarei indo para Maddon para assistir a Corrida de Cavaleiras de Pegaso. E eu vou torcer pela minha esposa. Bem, eu estarei indo para o Festival Anual de Verão para dançar com minha esposa. Que eu imagino que vocês saibam quem é, né? Mas acho melhor eu praticar meus passos de dança porque faz muito tempo e... Eu não quero fazê-la passar vergonha. Bem, eu fiquei um pouco chateado por ter deixado Mikaia, mas... Quem sabe um dia eu consiga retornar para vê-la. Eu nunca me importei muito com o dia dos namorados, mas... Às vezes eu... Eu me lembro dele. Me lembro como é que ele era chato às vezes, mas... No fundo, no fundo eu sinto a falta dele. Ah, para mim deixa quieto, sabe? O que passou, passou, sabe? Eu estou... Agora estou em outra onda e tal e... Ah, sei lá. Para mim foi uma parada meio complicada, rola um estreito assim. Tipo... Sei lá. Talvez uma próxima, mas agora não. É, até porque a gente não tem muito tempo para se dedicar para relacionamento, né? É, pois é. Ei, você acha que dá para chipar? Eu acho que dá. Ih, saca lá, ua! Está me estranhando. É, o que? Ô, meu filho, sabe o que que tu precisa? De um pouquinho... De swag. Ha, 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 ha. Elas gostam do swag, rapá. Ai, baby linda do meu coração. O que é que tu quer, filho do Cruz Credo? Eu vim te apresentar o homem da tua noite. Ai, senhor. Hoje eu estou aqui para fazer você se sentir especial. Ô, Bowser, que trouxe esse na sua cara? Essa daqui é uma serenata especial só para você. E aí, você acha que você está aqui? Sou tão som, DJ! Mas aí? Eu vejo trins de verde Red roses, too I see them blue For me and you And I think to myself What a wonderful love Mais gente? I see skies of blue Pô, moleque, que que é isso? Desculpa, errei o play, papi! Bowser, eu podia sentar a minha mão na sua cara Mas hoje Eu tenho que estar ultra-lady para o Mario Se acha que eu estou me portando na cadeia alimentar Você vai ter o que merece É melhor assim Até a Services O ai Eu sou Eu sei Eu 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 Obrigado.